Música Boa noite a todos Sejam bem-vindos a nossa casa Que Jesus possa nos auxiliar e nos proteger Nesses momentos em que nós iremos passar juntos Ouvindo as palavras do nosso irmão E depois o passe E que possamos sair daqui bem melhor do que chegamos É esse o nosso desejo Para todos nós Então, neste momento Vamos fechar os nossos olhos E nos conectar com Jesus Imaginar a figura bonita de Jesus Presente aqui nos nossos meios Que ele possa abençoar cada um de nós Neste momento sublime Que ele possa nos envolver com seus braços carinosos Que possamos nos aconchegar Olhar nestes braços Olhar os seus olhos E pedir a ele A paz, a saúde Aquilo que viemos buscar Nesta casa de oração Que esta noite fria Possa ser aquecida Possa ser aquecida Possa ser aquecida com seu amor Com sua bondade E que o nosso irmão Que irá proferir a palestra Possa ser abençoado Pelos mentores espirituais Pelos mentores espirituais E que as suas palavras Possa adentrar nos nossos corações E que possamos E que possamos A partir delas Das suas palavras Ir melhorando os nossos sentimentos Cada vez mais Abençoa Senhor Os nossos irmãos passistas Que eles possam em suas mãos Através dos amigos espirituais Colocar as melhores energias Para todos nós Nesta noite Gratidão infinita Senhor Por estes momentos Que assim seja Hoje quem dá proferir a palestra Nós temos a honra de ter Leon Denis conosco E ele vai falar pra nós Sobre a fé E que seja bem-vindo Leon Leon é lá Da nossa Co-irmã A nossa querida Allan Kardec Que também Faz parte da nossa família Lá são todos Nossos companheiros queridos Nossos familiares Que fazem parte Daquela instituição Maravilhosa E o Leon É meu primo querido Tenho a honra De ter um Leon Denis Como primo Seja bem-vindo Leon Obrigado Sempre muito gostoso Muito bom estar nessa casa Nessa energia E a gente Sempre está agradecido Dessa oportunidade Porque A busca Pelos estudos Ela acontece Nós vamos em busca De uma palestra De um tema Eu escolhi Esse tema A fé Que renove as mortais Para a gente estudar Um outro ano Presumidos Então a gente Queria falar Essa visão Pode passar Por favor É Pode voltar Se quiser virar para você Pode virar Pode virar mais um Isso É Todos nós aqui Provavelmente Acreditamos na vida Após a morte Às vezes tem alguém Que vai chegar pela primeira vez Aqui na casa Mas Provavelmente A gente acredita A gente crê Nessa vida Após a morte Nessa continuidade Né Pode passar Na reencarnação Né Esse ciclo de Nascimento Nascimento Envelhecimento Morte Né Causa e efeito Né Que a gente aprende tanto Que a gente Estuda tanto Sobre O que fazemos O que colhemos O que plantamos O que colhemos Vamos indo E aí vem a pergunta Se há quanto tempo A gente vem estudando Se há quanto tempo A gente vem escutando Palestras Lendo os livros Por que não há Essa mudança Em nós Por que mesmo Acreditando Nessa continuidade Da vida A gente se preocupa Muito Com tudo O materialismo Que existe Nesse mundo Por que Nós continuamos Na maledicência Por que Nós nos preocupamos Eu Quando meu filho Pega a estrada Eu fico Coração Mas será que Não vai acontecer Nada Ora O que eu aprendo Ele não é filho de Deus Antes de ser meu filho Os caminhos dele A ordem De se encarne dele Então Tudo isso A gente reflete Puxa vida Eu tenho aprendido Tanto E não tenho conseguido Colocar em prática Aonde está parando Esse conhecimento Há quanto tempo Eu estou Seguindo a doutrina espírita Que veio me trazer A razão E eu não consigo Vivenciar Principalmente Nos momentos Mais difíceis Paulo vai ajudar a gente Em Romano 7,19 Porque ele também Questionou isso Pois o que faço Não é o bem Que eu desejo Mas o mal Que não quero fazer Esse eu continuo fazendo E ele também Estava refletindo Sobre isso Eu imagino Poxa Eu já sei Eu já sei O que é para fazer E não consigo O que? Vamos lá De nada Então O raciocínio é sobre Eu falei Aonde que eu vou pegar Aonde que eu vou encontrar Porque é uma dúvida minha Por que eu não consigo mudar Eu estudo tanto Eu aprendo tanto Eu participo Das mediúnicas Da evangelização Não consigo Falei Vamos da fé Vamos lá no capítulo Da fé em Valor Montanhas Para ver o que a gente Consegue extrair Então Esse capítulo Começa com essa narrativa E depois que veio Para onde estava a gente Chegou a ele um homem Que posto de joelhos Dizia Senhor Tem compaixão Do meu filho Que é lunático E padece muito Porque muitas vezes Ele cai no fogo E muitas vezes na água E tenho apresentado As teus discípulos E eles não puderam curar Ó geração incrédula E perversa Até quando Hei de estar convosco Até quando Vos heis de sofrer Trazei-me um carro E Jesus O abençoou E saiu dele o demônio E desde aquela hora Ficou o vosso curado Então lhe disseram Por que não pudemos Nós Lançarmos fora E Jesus disse Por causa da vossa Pouca fé Porque na verdade Vos digo Que se tiveres fé Como um grão de mostarda Direis a este monte Passa daqui Para colar E ele Há de passar E nada Vos será impossível No item 2 Eles trazem As montanhas Que a velha desloca São as dificuldades As resistências A má vontade Em uma palavra Que encontramos Entre os homens Ainda quando se trate Das melhores coisas E continua Os preceitos Da rotina O interesse material O egoísmo A cegueira Do fanatismo E as paixões Orgulhosas São outras tantas montanhas Que barram o caminho A quem trabalha Pelo progresso Da humanidade Eu me peguei Isso O preconceito Da rotina As outras palavras Os outros entendimentos Eu entendi Mas preconceito Da rotina O que era isso? Eu fui pesquisar E graças ao Dr. Google Graças à internet Hoje é bom A gente ter esse recurso E eu pesquisei E não por acaso Pode passar Adelaine Por favor Pode apertar de novo Preconceito E a gente vai levar Agora o preconceito Na questão de Sentimento concebido Sem exame crítico Pode passar Então Nessa pesquisa Esse grupo O GEAT Grupo de Estudos Lá no Kardec Também tinham Perguntado isso Eles também queriam Saber o que Significava Preconceito Da rotina E aí A resposta Veio Pela psicografia Quem assinou Assinou Simplesmente Um anjo Guardião Vamos lá E aí começa Os elementos Ancestrais Mantidos Pelo indivíduo Trabalham Como lentes E alternando A visão Da realidade Então Os ancestrais A gente fala Ah, os nossos ancestrais Não Nós mesmos Nós mesmos Em todas as nossas vivências Cada uma dessas encarnações Durante muito tempo São conservadas ideias A respeito da forma Como se deve encarar As questões Da realidade espiritual Então aqui A mesma coisa Das encarnações Pode ir de mim Dogmas religiosos Incrustados Adormecidos Ganham vida Quando o assunto Estudado Tem alguma relação Com eles Olha só O nosso cérebro ali Quantas religiões Quantas religiões Nós passamos Por quantas crenças Dogmas Que ficaram Incrustados aqui Na nossa alma No nosso espírito Hoje Estamos espíritas Mas antes E por quanto tempo Por quantas encarnações Eu fui colocando Na minha cabecinha Outros dogmas Que estão muito fortes A própria Reencarnação Aceitar a reencarnação Entrou no Brasil Em 1844 1849 O espiritismo Naquela época Essas fotos São daquela época Imagina Eu Eu que sou Um rico Fazendeiro Morrer Depois Nascer pobre Não Não aceito isso Não Mas tem alguma razão Nisso? Não Eu não aceito Escravo Imagina Eu morri Hoje Eu tenho meus escravos Me servindo E ainda Você vem me dizer Que eu morro E depois Eu posso voltar Um escravo Pode se inverter As coisas Não Isso Deus não permitiria Alguma coisa dessa Tem também Pode passar A questão Da mulher Imagina a mulher Aquela época Então assim Não O senhor Pode voltar A mulher E aí Como que era Será a aceitação Imagina eu Com todo aquele Pensamento Machista Com tudo aquilo Que a sociedade Esperava de um homem Então É um horror Para mim Então eu queria saber De reencarnação Olha só O que pode estar Imprustrado Na minha cabeça A questão da fé É um desses assuntos Que foi durante séculos Foi encarado Como algo Que deveria ter Sempre uma ponte Um intermediário Para assegurá-los Então a gente coloca Quais os intermediários? Os padres Os pastores Todos aqueles Que fariam por nós Que chegariam Até Deus Por nós É a questão De Martim Lutero Quando as Penitências pagas Então criou-se Você pagava Em dinheiro Pronto Está resolvida A sua penitência Então Olha só Esse intercâmbio Eu consigo O perdão de Deus Mas eu tenho que Passar aqui Pelo padre Pelo pastor Isso daí O anjo O espírito Protetor O anjo guardião Está falando Isso daí É inteligente Olha Olha tem muita coisa Impregnada na mente De vocês Julgar com a razão É algo novo Para vós Estabelecer a razão De fatos É exercício Que começasse Há pouco tempo Olha só Olha que dado importante Que informação importante Ele trouxe para nós Isso é novo Nós pegarmos Livros Lermos E começar a raciocinar Isso para nós É novo Porque a gente Sempre foi acostumado A ir Com os outros A ir Com o que A maioria E a gente falava Que era certo Então eu vou Por que você É dessa forma? Porque todo mundo é E eu tenho medo De falar Que eu sou diferente Que eu penso diferente Eu lembro Na escola Eu sempre era O único espírita Da turma Como para mim Era natural Eu sempre falava Eu levantava Para falar com a religião Espírita Mas até isso Pessoas olhavam A gente assim Então Quer dizer o que? Estudar Ler É tudo muito novo Parece que não Parece que a gente Sempre Nossa Essa questão de estudar Sempre é uma coisa É estudar Mas raciocinar Colocar para dentro Realmente compreender Ele está falando Que é cedo Começamos agora As lentes distorcidas Dos preconceitos Se apresentam A todo instante E se não são percebidas Continuam-se a interpretar As coisas De forma equivocada Olha só Vamos lá O que ele quer dizer Como continuam-se a interpretar As coisas Da forma equivocada Vamos pegar O Bem-aventurados Aflidos No Evangelho Capítulo 5 Vamos lá Causa e efeito E armito e determinismo Bom A gente já estudou Sobre isso Mas quando a gente Veio a primeira vez Até há um tempo atrás Quando você lia Aflições anteriores E as atuais De alguma forma A gente entendia Que sim Que tínhamos que sofrer Afinal de contas A gente estava fazendo Uma reparação A gente estava passando Por uma expiação Então o sofrimento Fazia parte daquilo E eu estava devendo Então eu tinha que Pagar Com resignação De preferência Resignado Sabendo Por quê? Porque eu estudei E eu aprendi isso Mas A gente vem aprendendo Há algum tempo já Inclusive nós Fizemos uma palestra aqui Sempre A intenção Sempre O propósito Do sofrimento É aprendizado Quando se tem O retorno Que é o quê? A parte que Você faz Depois você Tem que pagar Entre aspas Não é para pagar É para aprender Se eu ficar pensando Que é Eu tenho que pagar Tudo bem Você vai e paga Você aprendeu? Não Eu não aprendi Eu não entendi O que que queria dizer Para mim O que que acontece? Eu faço de novo E eu fico nesse círculo Esse ouço Então Na hora do sofrimento Na hora da aflição A gente tem que perguntar O quê? O que que Deus Está querendo que eu aprenda? Nossa Isso está se repetindo O que que é para mim Aprender Porque senão Isso vai acontecer de novo Eu não estou conseguindo E aí você pode Mudar para a Marte Que o problema vai junto Porque está com você Você troca de emprego Relacionamento Às vezes você se divorcia O problema está junto Está com você E isso vai se repetir Enquanto você não conseguir Ah, mas aí Se eu passar pelo sofrimento Acabou, né? Acabou dessa Mas provavelmente Você vai repetir o erro E aí depois você vai ter Que, entre aspas Pagar de novo Então A inteligência E o raciocínio É a gente pegar Peraí Está se repetindo O que que eu fiz? Qual o erro Que eu estou cometendo novamente? Olha o Chico O Chico Vem dizer para nós Olha lá A caridade É um dispositivo divino Que interfere No mecanismo Da lei de causa e efeito Olha só Olha Ele está afirmando para nós Interfere Quer dizer Essa questão De estar programado E eu tenho que passar Não é bem assim Está programado Mas se no decorrer No caminho Você Começar a entender E começar a trabalhar No bem E começar a se devotar E começar a prestar atenção Há uma mudança Dentro de você E essa mudança Vai amenizar O que você tem que passar Porque Deus não quer É só o que nós aprendamos Então se você aprendeu Para quê? Qual o propósito De você passar Com o sofrimento? Não há mais esse propósito A razão diz Que é preciso Dispensar Os intermediários Não mais A fuga Pela transferência De entendimento A hora De raciocínio De avaliação De autoavaliação Olha só Quando ele fala Não mais a fuga Pela transferência De entendimento Eu entendi o que Nessa parte A razão Que é preciso dispensar Vai acabar isso De onde está falando Aqui na frente Nós todos Vamos sentar juntos E você levanta Você levanta Luiz levanta Todo mundo fala Na sua vez Porque todos nós Estamos estudando Todos nós Estamos buscando Sentido Todos nós Estamos buscando A razão Para ter fé Em tudo aquilo Que Jesus ensinou Então nós Eu vou Atrás Do meu entendimento Porque hoje O que eu estou Falando aqui É o que o Leon Entendeu Das leituras E das mensagens É o que eu tenho Pelas minhas vivências Mas vocês Têm outras vivências Que podem enriquecer Muito Podem trazer Algo novo Que a gente Não parou Para pensar Então isso Isso é muito novo É muito Diz muito Dessa lei de progresso A gente vai parar De transferir Para o outro Não Eu vou lá Eu assisto Uma palestra E aí eu pego O entendimento Daquele palestrante Não Se você ler o livro Você vai aprender Muito mais Por que? Porque são As suas necessidades Vamos lá? Então Exercitar o cérebro É isso A gente Sabe? Dá um pouquinho De trabalho No começo Mas é questão De hábito É igual fazer Caminhada Regime É questão de hábito Vamos lá? Surgirão momentos Em que Vossos atos Não estarão Concordes Com a vossa fé E é este O momento Em que Deverês Prestar mais atenção Nos preconceitos E eliminá-los Olha só o confronto Olha o confronto Vamos lá? Vamos passar alguma coisa? Dá uma olhada Católicos radicais Carregam luz E se autoflagelam Com cordas E açoites De bambu É um tradicional ritual Da semana santa No vilarejo de São Matias Província Pampanga Nas Filipinas Dá uma olhada O sofrimento Para eles É isso Então Daqui a um tempo Não vai mais Fazer sentido isso Nossa Mas um Deus de amor Jesus falou Que ele era amor Que era um pai Bom Misericordioso Ele não quer Que eu fique sofrendo Sangrando O que nós aprendemos? Que nós temos Que cuidar do vaso Do nosso corpo Então Isso daqui Depois de um tempo Ele não vai fazer Mais sentido Vamos lá? Então Mas o que fazer Então? Vamos lá Olha o Paulo Ajudando a gente De novo Em Romanos E não nos conformeis Com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Do vosso entendimento Para que experimenteis Qual seja Boa, agradável E perfeita A vontade de Deus Essa frase A Deus A salva Falou na semana Na parte Semana Espírita Olha aqui Transformai Pela renovação Transformai pela renovação Do seu entendimento Não é aqui Para você apagar Tudo que você aprendeu Ah, está tudo errado Deixa eu começar Do zero Não Transformar Tudo que a gente passou Aqueles açoites Que aquelas pessoas Estão se dando Aquilo lá faz parte Da história deles Do aprendizado deles Tudo que a gente passou Faz parte Da nossa história Tudo que a gente aprendeu Faz parte Do nosso conhecimento Só que o que? Nós vamos ter que Transformar Aquilo que nós aprendemos Porque a gente pode Ainda inconscientemente Estar pensando Naquele Deus Perverso Punitivo O Deus Que você tem que Pagar Pelaquilo de errado Que você fez Vamos? Vamos lá? Então Vamos frisar Pela renovação Do vosso entendimento E aqui Esse desenho Essa imagem Que fala muito O que você acredita Então Avalie as suas crenças Avalie o que você aprendeu Desde quando você era criança Foi bom Foi Para aquela época Porque de alguma forma Você precisava Que Deus Dá o pai E a mãe Que a gente merece Dá a família Que a gente necessita Então Tudo O que aconteceu Fazia parte De uma programação Mas meu pai Me batia muito Deus Não iria Deixar Que você sofresse Se não Fizesse Parte De algum Aprendizado Alguma programação Não era E não é Para pai nenhum Espancar a criança Não Ai daquele Que for motivo De escândalo Mas o escândalo Ainda é necessário Então a gente Lembrar sempre disso Nessa caminhada Nossa Não existe injustiça Existe injustiça Perante os nossos Ódios sociais E a gente tem Que se indignar Com elas Temos que se indignar Para o mundo E melhorando Mas não existe Injustiça divina Então Infelizmente Estubro Abusos Assassinatos Deus Não estava dormindo Na hora que aconteceu Isso Por que? Por que aquela pessoa Vai acontecer com ela? Foi algum descuido? Não existe Ela tinha que passar Por aquela experiência Mas não era Para ninguém Fazer aquilo com ela Então Tudo faz parte De um aprendizado maior Essa pessoa Provavelmente Se não é muito criança Ela teve um tempo Para poder Não passar por isso Para ser amenizado Que é as transformações Que nós temos que fazer Quanto dá tempo Vir aplicar um passe Ajudar alguém Fazer o que você pode Pelos outros Isso que o Chico falou A caridade Muda O que está programado Muda Ela interfere Na lei de causa e efeito Ação e reação Dentre os vossos Maiores preconceitos Sobre a fé Está a distância A que vos colocais Do Criador E a dependência De um intermediário Quando Deus Está bem próximo De vós Aliás Deus está em nós Não é? Feito cósmico universal Nós estamos mergulhados Nele Como se estivéssemos Um oceano E fôssemos peixe Deus está em nós O tempo todo Nós fazemos parte De um todo O que o Espiritismo Vem propor É uma nova visão A respeito da fé É preciso vos acostumar Com esses conceitos Aprofundá-los E compreendê-los Não é? O saber Pelo saber Significa continuar Alimentando preconceitos Então A gente começou Falando isso Não é? Então vir Estudar Fazer grupos Tudo Tudo que a gente Está fazendo Simplicar o saber Pelo saber O preconceito Continua aqui dentro Eu não tenho ele O preconceito É daquilo que eu tenho Já como certo Como verdade Portanto Estabelecer Coerência Entre o saber E a prática É o chamamento Principal Neste momento Então o saber E a prática Mas como que eu vou praticar Em qualquer lugar Você está na rua Tem alguém sentado lá chorando Você pode chegar perto A pessoa A pessoa não quer conversar Você fica só do lado Mentalizando Pedindo aos benfeitores Para que essa pessoa Neste momento Possa ser acolhida Você não precisa conversar Você não precisa falar com ela Se quiser Se houver Essa necessidade E essa Essa opção Faça Então Em qualquer lugar Que a gente estiver Viver sem coerência É viver a fé vacilante Viver e estabelecer Regas bem definidas Daquilo que se deseja alcançar É ter fé e segui-la Essa fé vacilante Gente Eu tenho ela Infelizmente Eu estou no centro Na reunião mediúnica Eu estou tranquilo Todos os espíritos Vem aqueles espíritos Ameaçando a gente Que são espíritos Trevosos E tudo mais Eu tenho muito respeito Respeito Para todos Mas eu não tenho medo Lá dentro Eu tenho uma fé Que nós estamos protegidos E realmente estamos E nada acontece com a gente Pode ser a ameaça Que for Não Eu vou atingir Os seus Os seus entes queridos E tal Não tem problema A gente está protegido Só que em outras horas Eu não tenho essa fé Em outros assuntos Que nem eu falei Do meu filho na estrada E aí Quando alguém Algum ente querido Vai para o hospital Já Tô tremendo de medo Então É a minha fé Vacilente Em alguns momentos Eu a tenho Em outros Ela não é tão forte assim Eu tenho que saber Por que isso está acontecendo É essa busca Que eu estou nela Porque o espiritismo Está me dando razão Está me comprovando Por que E eu ainda não consigo acreditar Esclarecer Você é modificar As ventes Através das quais Apreciais a vida Então vamos Descoordinar Vão tirar Vão limpar Essas lentes Essas lentes Que vêm sendo colocadas Durante a vida Ao longo Da nossa existência Os meios mais eficazes O próprio espiritismo Aponta A cada momento Chamando o estudante A observação É isso A função de cada um É ser exemplo Porque a gente Não vai conseguir Mudar ninguém Pela palavra Falando para a pessoa Agora Quando nós Somos exemplos De transformação Isso muda Porque observação Observe E depois Entra em ação Você quer ter uma vida Tranquila Igual a da senhora Sim Então faça o que eu estou fazendo Então vou começar a reparar O que vocês estão fazendo Que está dando certo Nossa A senhora passou Aquele problema O filho foi para o hospital Tudo Eu tive tão segura Eu quero ser igual a você E aí vou observar O que ela está fazendo Não vai ser a conversa A conversa pode ter É claro É sempre muito boa Mas o exemplo Sempre vai ser O ponto chave Estudo Pode apertar Esclarecimento Que leva a razão Então tudo começa no estudo Ah, mas Espírita fala muito em estudo Gente Não é aquele estudo maçante De escola A gente traz um estral De escola De que estudo maçante E depois faculdade Não É um estudo sereno Onde vai te fazer bem É por experiência própria Estuda Porque vai te ajudar Lá na frente Porque é fato Se nós estamos No mundo de prova e expiação Altos e baixos Então vai ter uma hora Que nós vamos precisar muito Ter esses conhecimentos E é através do livro Através da leitura Que nós vamos conseguir isso Na ignorância Chico de novo ajudando a gente Na ignorância Não conseguiríamos Como não conseguiremos Enxergar o caminho real Que Deus traçou A cada um de nós Na Terra Todos nós Sejamos crianças Ou jovens Adultos Ou já muitíssimos Maduros Devemos estudar sempre E a gente tem uma experiência Dona Lourdes Se encarnou Faz uns 15 dias Dona Lourdes Tinha 77 Ia fazer 78 anos Ela estava no nosso grupo De estudo Quinta-feira A gente tinha Meia hora de estudo E depois mediúnica E ela participou Com a gente Durante um tempo E eu tenho certeza Que esse tempo Que ela participou Ajudou muito Ela na hora do desencarno 77 anos Então Sempre é tempo Qual a idade do Espírito? 78 77 anos Dessa encarnação Observação No dia a dia E atenção Redobrada Para com todos os atos E pensamentos Pois as ações São decorrentes Dos pensamentos Então Assinou aqui Um anjo guardião Então as ações E os pensamentos Gente Nós estamos aprendendo Que o pensamento Ele se torna real O pensamento No mim Ele tem uma força Tão grande O de amor Tem mais ainda Mas Aquela Energia negativa Ela se torna verdade Quando você pensa Alguma coisa Muito, muito má Ela Ela vira verdade Isso é explicado Então A gente acha Que pensamento É raciocinar É estar lendo É fazer uma conta Né? Isso daí É raciocínio Pensamento O Espírito Cria Ele faz aquilo Virar verdade A pessoa chega A planta Começa a murchar É isso Aquela energia A gente sente Às vezes a pessoa Chega muito pesada Você vai Aqueles pensamentos Da pessoa Você vai Parece que vai enfraquecendo Aí teve um amigo Que segue lá com a gente Ele pegou uma plantinha A plantinha estava morrendo E ele fez Pegou a questão do magnetismo Enfiou os dedão Dentro da Da perna Do vaso E ficou E ele estava fazendo isso Todos os dias Só que ele tinha colocado Um pouquinho de adubo também E a planta Começou a viver novamente E aí ele ficou na dúvida Ele é muito cético Ficou na dúvida Aí ele está fazendo agora Porque Eu não sei se foi Do magnetismo Ou se foi O adulto que eu coloquei Agora ele está fazendo Com outra plantinha Para ver Se vai dar certo E não colocou uma dúvida Mas olha só É claro que o magnetismo Da gente vai funcionar Dessa forma Mesmo vendo Mesmo comprovando De repente Nós teremos dúvidas ainda Deixa eu ver qual horário aqui E já passamos Não? Tranquilo? É rapidinho É porque ele tem Muito a ver com o passe Vamos lá? No item 5 O poder da fé Tem aplicação direta E especial Na ação magnética Olha só Graças a ela O homem age Sobre o fluido Agente universal Modifica-lhes As qualidades E lhe dá impulso Por assim dizer Irresistível Eis porque aquele Que é um grande Poder fluídico Normal Uma fé ardente Pode operar Unicamente pela sua Vontade dirigida Para o bem Pode ir O que é isso? Vocês vão fazer daqui a pouco Ali atrás O passe Dado com aquele amor Com aquela vontade De que a pessoa melhore Que ela receba os fluidos Que os benfeitores Estão atuando Não tem jeito Só se você Que está tomando o passe Se bloqueou Se você está Com o pensamento disperso Se você está aqui Mas não está E olha que ainda assim Você ainda recebe alguma coisa Então Essa interação Tem que ter E quem está dando o passe? Vamos lá, Diolio Esses estranhos fenômenos De cura E de outra natureza Que antigamente Eram considerados prodígios E que entretanto Não passam De uma consequência De uma lei natural Essa razão Porque Jesus disse Aos seus apóstolos Se não conseguiste escurar Foi por causa Da vossa Pouca fé E a gente sabe Que ali Naquela passagem Era um espírito Que tinha Eu acho que já era Um caso de possessão Me parece ali Não dá para a gente Discutir isso agora E eu fiquei me perguntando Será que nós Como dialogadores Chegaríamos lá E conseguir Fazer com que Esse espírito Pudesse ser socorrido Como é que estaria A nossa fé Então Nada mais foi Do que isso É que Jesus Ele usou Essa alavanca E ser colocado Nesse capítulo Para a religião A coisa da fé Aliada à religião Mas Jesus veio mostrar Muito mais Essa questão das curas Era o magnetismo Por isso que ele falou Vós sois deuses Também poderia fazer O que eu faço Muito mais Porque o passe Já é o início Da gente perceber A força que a gente tem O magnetismo Que está em nós Que nós Podemos fazer Essas curas E muito mais A cura Mas a cura Do outro Sempre é o que? Você coloca o seu coração O seu amor A sua vontade E ali Além de você Estar auxiliando o outro Primeiramente Você está se auxiliando Você está desenvolvendo Esse carinho E os espíritos Desafetos De outras encarnações Podem estar ali te olhando Nossa Ela mudou Por que não Não dá uma chance Para ela? Para algumas pessoas A fé parece De alguma forma Em nada Ah tá Isso daí Foi uma outra parte Então Esse espírito É um antiguardião Então ele trouxe para nós Uma parte Ele falou Olha Talvez não Você ainda não faz Aquilo que você está aprendendo Por conta dessas crenças Esses pré-conceitos Enraizados Na tua mente Você acredita Mas você fica duelando Em tudo que você aprendeu Nas outras encarnações E que agora Nessa Talvez seja a primeira O espiritismo Traz para você Os espíritos Trazem para você Tudo para você É novidade E como você Ainda não aprendeu É novo Nessa parte De ver pela razão Você fica na dúvida Vacilante Uma hora você crê Outra hora não Aí eu fiquei pensando Mas será que a hora Que eu conseguir Eu vou ser que nem Paulo Eu vou conseguir Dar aquele salto Pelo que ele fala Não é Uma vez só Por que? Para algumas pessoas A fé parece de alguma forma Inata Basta uma faísca Para desenvolvê-la Essa facilidade Para assimilar As verdades espíritas É sinal evidente Do progresso anterior Para outras Ao contrário É com dificuldade Que elas são assimiladas Sinal também evidente De uma natureza Bem atrás Então quer dizer Tem gente Que já aprendeu Essa fé Não toda Mas já aprendeu pouco Tanto é que ela chega aqui Pega rápido O meu pai Há muitos anos atrás Já Ele nem ia no centro Nem nada E teve um médium De cura Que veio em Dourados Meu pai tinha problema De gastrite De úlcera E ele foi E se curou E ele tem uma fé E agora Ele está indo no centro Mas ele nem ia no centro Olha a fé dele A fé dele O curou O merecimento Alguma coisa Para despertar nele Também Um interesse De olhar Como que isso aconteceu Então tudo tem um propósito Acho que estamos no final Isso Então gente Está lá Buda O conflito Não é entre o bem E o mal Mas entre o conhecimento E a ignorância Então sempre Sempre A gente tem que trabalhar Muito bem nisso Essa questão Quando a gente vê Um noticiário Quando a gente vê Alguma coisa Que aconteceu E a gente entra Você tem duas escolhas Ou você entra Naquela energia negativa Nossa Como o cara Teve coragem De fazer isso A tua família inteira Como que eu Posso ter compaixão Com um ser desse Olha Nós temos que treinar isso Porque esse ser É o primeiro Que Jesus Estaria abraçando ele Porque ele É o mais necessitado Neste momento Este irmãozinho Igual Judas Jesus sabe Deus Muito mais Que ele Precisa de acolhimento Ele precisa De energias boas Circulando ele Porque ele ainda Está nessa ignorância Ele ainda Tem que caminhar Quantas coisas Ele vai ter que passar Para ainda Despertar Que matar o outro É ruim Ferir o outro Maguar o outro É ruim É isso que acontece Quando a gente Está passando Por as aflições As provas E as aflições Que é a questão Do aprendizado É para você ver Que dói Então para você Não fazer o outro Porque agora Quem está sentindo É você Então se você Aprendeu isso Você não vai fazer mais Poxa doeu Eu passei na pele Aqui Então você aprendeu Então o sofrimento Acaba Aí vem outra prova Mais diferente daquela Muito obrigado Um abraço No coração de vocês Deus ilumine a todos nós Faça Faça Então levando a atenção Muito a Deus E a Jesus Aproveitando Essa energia Essa orgulha Aproveitando Pai Que os nossos Benfeitores Espíritos Amigos Que acompanham Nossa jornada De cada um daqui Que aproveitam Esses minutos Para poder envolver A cada um de nós Porque eles sabem No íntimo As nossas As nossas guerras Íntimas As tentações Nas quais Nós fraquejamos mais E por isso Estamos testados Justamente nelas Esses irmãozinhos Que nos induziram Nos induíram A vir aqui hoje Porque aqui É um lugar Onde nós devemos Esquecer um pouco Este mundo material De ilusão De distrações E neste momento Em contato Com o plano espiritual Nessa energia Neste amor Que emana Nessas luzes Que recaem Sobre cada um Que aqui está Pai amado Que essa luz Possa se expandir Penetrar fundo No perispírito E no corpo físico De cada irmão Que está aqui Que os seus órgãos Possam ser atingidos Fazendo um realinhamento Das suas células Dos seus átomos Um reequilíbrio Dos seus cháculos Trabalhando tudo Tudo que está desorganizado E que essa luz Se expanda Pai amado Até os lares Dessas pessoas Cobrindo aquelas casas Com sua proteção Com seu amor Atingindo todos Que moram lá dentro Todos que fazem parte Da história de cada um Todos os nossos amores E assim te agradecemos Porque sabemos Que os nossos pedidos Feitos com amor São sempre atendidos Que assim seja Pai Graças a Deus Rádio Portal da Luz 24 horas no ar Divulgando o amor A alegria E a emoção Da internet Rádio Portal da Luz Rydulgando o amor Dourgando o amor Mato Grosso Tudu Brasil Mato Grosso